E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu estou aqui em uma praia aqui em Peniche, na Tio Craster, em cima do cais aqui, na rampa do cais, e vou fazer uma pescaria para vocês aqui, vou tentar pegar uma peixinha aí para nós, para poder mostrar no canal, primeiro peixe do canal, está difícil, mas vai sair. Agora, aqui é uma praia de Peniche, vamos conferir aí, nossa praia bonita, litoral, e ele está lá em cima, agora com esse lado de cá, vou mostrar para vocês aqui, tem os barcos, a marina, que chamam, marina de Peniche, os barcos de pesca, um lugar muito bonito, muito top, é, primeira vez que eu venho aqui, vou tentar pegar um peixinho bacana para vocês aqui, valeu galera? Aguarda aí que nós vamos conseguir pegar um peixe hoje, hoje vai sair um peixe, valeu, até já, até já. Aí pessoal, voltei aqui de novo, fui roubar a minha isca lá dentro, não consegui pegar o peixe, roubar a minha isca, vou estar iscando aqui de novo, um filé de pota, vou experimentar esse filé de pota aqui, vou experimentar colocar ele aqui para ver se vai dar certo para nós hoje. Hoje nós temos que sair um peixe desse canal, o primeiro peixe desse canal, mas está difícil, mas vai sair. Estrear bem traçado aqui, vou passar o elástico aqui para vocês verem. Vamos ver se a gente consegue pegar o peixe desse canal, estrear o canal com peixe bom, pode ser peixe pequeno, tem que ser um peixe grande. Valeu galera, você não repara aí o vídeo mal gravado não, faça isso de boa intenção para a gente se divertir aí, valeu? Olha aí ó, o peixe de pota, com a linha 035, não usou, não usou, deve ser 12, 13, por aí. Vou experimentar pegar o peixe aqui, vou lançar aqui de novo, mostrar para vocês o equipamento que eu estou usando. Estou usando aqui uma cana de 4,5 metros, uma vara de peixe de 4,5 metros, aqui em Portugal fala cana, um molinete de 7 mil, agora um chumbo ali de 130 gramas, vou experimentar mandar lá de novo para ver se a gente pega alguma coisa, valeu? Vamos que vamos, hoje vai sair um peixe, estou confiante. Mesmo que saia a noite aqui, eu volto aqui no canal com a lanterna para mostrar a vocês. Mas eu vou ficar aqui até a noite. Grande abraço para todo mundo aí, fique com Deus até já, até já, não saia daí. Valeu. Filma o lançando aí. E aí, galera, até já, hoje vai ser um peixe, estou confiante. Valeu, abração, até já. Pessoal, voltamos aqui de novo. Está difícil demais de pegar o peixe aqui, rapaz. Está escurecendo, mas por enquanto não saiu nada ainda. Está um pouco vento frio, agora eu vou experimentar lançar para aquele lado de lá. Entendeu? Pode ser que a gente dê sorte para a gente pegar um desse lado aqui agora. Aí, você está vendo aqui o porto de pesca, ali o barco, encosta para descarregar o peixe que vem lá do alto marco. Esse encontro aqui, muito em baixo, bonito, lá para o lado de lá, tudo bonito, tudo cidade de peniche ali. Então, o porto do sol, olha que maravilha. O porto do sol, estamos aqui direto de Portugal. Ali na frente, a entrada dos barcos, ali tem o farol. O farol lá, o pessoal costuma pescar lá em cima também, mas hoje nós vamos ficar por aqui. Valeu. Vou continuar pescando aqui. Se sair o peixe, eu vou mostrar para você, valeu. Contempla aí a beleza aí, da riqueza aqui, o papai do céu criou para nós. Valeu, pessoal. Grande abraço aí, até já, até já. Se sair o peixe, eu estou mostrando para você, eu vou ficar aqui até a noite. Não vai sair peixe hoje. um abraço para todo mundo, até uma hora. Valeu. Pessoal, voltei aqui de novo, vou experimentar e lançar para o lado de lá, para ver se pega da linha. Ali está muito fraco, está bem muito bonito, agarrado, entendeu? Não está legal para o lado de cá não. Agora vou passar para o lado de cá, vou lançar para o lado de lá, para ver se a gente pega do lado de cá. Valeu. Até breve, até breve. vou deixar aqui bastante fogo, não é mais tanto que ele ainda. Valeu. Mas sai peixe de hoje, confiante. O primeiro peixe do canal vai ser dedicado a vocês que estão me assistindo aí, valeu. Deixa um like no canal aí, se inscreva no nosso canal, dê essa força para nós aí, para a gente poder crescer e estar mostrando mais pescaria de praia daqui de Portugal para nós, para vocês. e em breve estaria na Espanha, pescando na Espanha, na praia de da Catia. Beleza? Vou mostrar para vocês ao vivo. Grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus até já. Vou ver se sai peixe aqui. Se eu não sair, eu volto a finalizar no vídeo. Valeu, abração. Pessoal, voltamos aqui de novo. Está difícil, pessoal. Está difícil. Não está fácil, não. já mandei para lá, já mandei para lá, já mandei para o barco. Nada de peixe. Não sei se é do tempo, não sei. Também está frio. Agora, vou continuar aqui. Vou ficar mais cerca de uma hora aqui por aqui. Se não pegar nada, vamos embora. Mas, se eu pegar, eu mostro para vocês aí de novo. Beleza? Aí, a cidade de Peniche é iluminada. Mostra o pessoal aí. Valeu, eu vou me despedindo aqui de vocês aqui. E é isso aí, pessoal. O importante também é se divertir. O importante é vir se divertir. Passar um tempinho aqui, né? Peixe é de menos. O que a gente importa é tomar essa arazinha aqui pura, respirar esse ar puro, contemplar essa maravilha de Deus aí, né? Então, fica assim, pessoal. Grande abraço para vocês aí. Se Deus quiser, nós um dia vamos voltar com o peixe de porra para vocês aí. Para melhorar esse canal aí. Valeu? Grande abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí, toda a sua família, todo mundo aí. Valeu? Grande abraço. Mostra para o pessoal aí a cidade iluminada aí. Valeu, pessoal. Até já. Se eu pegar um peixe, eu volto aqui ainda para mostrar para vocês aí. se eu não pegar é porque encerrei a pescaria de hoje. Valeu? Até a próxima. Grande abraço. Deixa o seu like se gostou. Se não gostou, mas deixa o seu like na vida. Valeu. Grande abraço. Dá uma força aí para o nosso canal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Contempla aí a natureza. Pessoal, voltei aqui de novo. Rapaz, botei camarão, botei lula, botei sardinha, botei até um caranguejo que tinha aqui. Nada. Não consegui pegar nada mesmo. Agora vamos desfeijar e ele foi embora mesmo. Já são quase 10 horas da noite. Já não é hora de ficar aqui mais não. Está muito frio. Valeu? Fica para a próxima aí. Vamos tentar pegar outra. Vamos tentar que vim com outra isca e vou na praia do lado de lá agora. Valeu? Fiquem com Deus todo mundo. Dê um like no meu canal aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aí ou então passa aquela energia carregando aquela energia positiva carregando para o like para a gente poder pegar o peixe. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.